Eu quero fazer uma fala rápida, mas eu acho que diz muito desrespeito ao momento que a cultura vem vivendo em todo o Brasil e hoje apresento dois projetos de lei que a gente vem nessa mesma linha, nesse mesmo sentido do crescimento do hip hop no Brasil. Nós vivemos hoje a construção nacional do hip hop, são 50 anos o hip hop no Brasil, existe um movimento nacional para que o hip hop ocupe o protagonismo que ele precisa, para que projetos de lei sejam criados de incentivo e fomento ao hip hop em todo o Brasil e eu peço aos colegas que me apoiem nesses dois projetos de lei, o primeiro que institui a semana estadual do hip hop e o segundo que declara a cultura hip hop como patrimônio cultural imaterial no estado de Mato Grosso, para que políticas públicas permanentes sejam pensadas em prol desses guerreiros da cultura que fazem um trabalho de manifestação de cultura urbana de uma forma muito legítima, muito ordeira, vem crescendo esse movimento em todo o mundo, no Brasil não é diferente, haja vista essa grande frente nacional que vem sendo construída, tão motivo de exemplo positivo no Brasil em relação ao crescimento da cultura, o hip hop aqui no Mato Grosso também vai estar alinhado com esse crescimento desse movimento nacional.